Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V E hoje a gente vai estar fazendo um patrulhamento aqui Com as polícias gringas, beleza pessoal? Uma viatura gringa muito louca Um Impala, tá muito chique esse Impala Uma viaturazinha aí, muito chique Tô usando o mod gráfico Deixa eu trocar esse waiter que eu gosto assim No Extra Zoom Deixa eu mudar a hora Beleza O tempo não tá ajudando muito Nós vamos O céu hoje tá meio nublado aqui no jogo, hein? Ih, tem vários tipos de tempo, né velho? Eu não tinha mexido nisso daqui ainda não, direito não Mas então pessoal Hoje a gente vai estar fazendo um patrulhamento Com essa viatura top aqui, ó Então Vamos iniciar, né? Ó, ela tá muito chique Muito bem feita Um monte de gringo, né velho? Ó Eu ainda não troquei a sirene Porque não tive tempo ainda, né? Voltei a trabalhar agora E aí acabei ficando meio sem tempo Mas Aos pouquinho a gente vai arrumando E às vezes eu fico olhando meio fora da câmera Porque eu consigo acompanhar ali pelo celular Se tá certinho, se não tá É, o tempo já foi mais bonito, velho Já joguei com ele melhor Deixa eu desligar aqui Pode ir, pode ir, pode ir Bora Então vamos patrulhando E aguardando uma ocorrência Hoje o tempo não tá muito legal É bom que dá pra gente abordar Os caras nem desconfia que a gente é polícia e tal Vou quebrar pra cá, velho Vou ficar parado em semáforo não, pessoal Porque senão, meu Deus do céu Demorar muito Vamos aguardando a ocorrência Vamos quebrar aqui Esse carro aí De boa Opa Emergência Parece que Algum carro Algum veículo roubado Algum carro Tô ouvindo a mulher falando aqui no fone E já tô falando Olha Saiu trifã na viatura, hein Eu tô com o LS aqui E esqueci de De ativar ele Vamos ver Nós quebramos na outra aqui Olha É que eu troquei o handling Coloquei uma Uma handling Diferente Aí os carros Ficou assim Mas Um pouco mais realístico Deixa eu desligar aqui As sirenes E aqui, ó Pode ver que os caras nem reparam que a gente é polícia Vê Nós vamos encostando lá no No QTH Aqui, ó Aqui, ó O bandidinho Tá querendo roubar carro Sai, 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 sai Pega, pega, pega Sai, sai Vai, vai Ih, tá caindo sozinho, tio Isso aí O bom é caindo sozinho mesmo Que se não Eu te derrubo no tiro Vamos aqui já Aí, vamos prender ele Só não tô gostando muito do tempo, velho Ele tem hora que fica bem bonito Mas eu acho que Sei lá Deve ter bugado alguma coisa Vamos chamar uma Uma viatura Beleza Prendemos o ladrãozinho Que tá querendo fazer uns Um Volvo aqui E bom, eu vou aguardar a chegada da viatura E aí a gente retoma aqui o vídeo Beleza, pessoal? Então, rapidinho Só vou aguardar a viatura encostar aqui E a gente já retoma Bom, pessoal Tô retomando E começou uma chuvinha bem levinha aqui agora no jogo E nós estamos com uma ocorrência Eu nunca recebi esse tipo de ocorrência Então vamos tá indo lá checar A outra QRU lá do cara lá Lá tá ainda marcado lá em vermelho Eu acho que bugou alguma coisa no jogo Sei lá Vai saber, né? Eita, pô! Não freou, velho? Ah, moça Desculpa É, ficou bravo, hein? E aqui, ó Dispatch, nós temos um visual 1, Adam, 12 Roger, vai Peço ter alguém disparando Tiros de arma de fogo aqui perto Dispatch, nós temos um visual 1, Adam, 12 10, 4 Já vou com a arma em punha Porque eu não sou nenhum bobo, né? Opa Nossa Filha da mãe Morra Oh, cara lá Começou uma troca de tiro aqui muito louca, velho Tiro, 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 tiro Sai, 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 sai Tem cara ainda Tem cara dando tiro, olha lá Vamos avançar, parece que tem alguém aqui armado Será que não? Ó, tinha outro cara aqui, ó Armado também Ocorrência tensa Outro aqui que tava armado Ó, a pistola ali, ó Recolhi A mulher que nós somos Chamados pra estar atendendo E esse doido aqui que veio pra cima da gente Eu já Logo meti um tiro nele E tem um ponto vermelho Vamos ver onde tá marcando Ah, eu acho que é o do Do QRU Ou não Tá aqui na frente Deixa eu checar Vamos correr lá Às vezes eu dou uma saídinha fora Pessoal que a câmera tá Com bastante zoom, beleza? Cadê? Aqui na frente Mas não tem ninguém aqui Eu tô em cima Atenção, Unite 6 Link in 12 É o jogo Opa Bora, 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 bora O Stolen Truck Um caminhão roubado aí, parece ser Nossa, o minimapo tá marcando Vários, se vocês repar... Eita Fui oi aqui, velho Puts, grilo O mapa tá marcando vários locais com ponto vermelho Parece que ele tá meio louco Meio perdido Os plugins, né? No caso é os plugins Sai, 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 sai Sai, sai, sai Vai fechar? Ali, o caminhão tá ali na frente, pessoal Vamos fazendo acompanhamento Vai, 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 vai Encosta Vai querer passar o outro, velho Passou ali no cantinho Olha só, velho Que perigo Impediu um apoio Ó, pessoal Pra vocês verem como tá meio bugado Meu... Meu LSPD Eu vou chamar um apoio E eles não vêm Não sei se agora vai vindo Se vir também é muito azar Só que eles normalmente Vai encosta, encosta, encosta Eles não vêm lá Pode ver Que eu já chamei Normalmente quando tá certinho Eu acho que é o problema De um plugin Tem um plugin Só que ele tá bugado Então Depois eu vou tirar ele Tiro na roda Caramba, velho Olha Tô acertando o pneu dele Opa, estourei o T-Tri Mal da frente Não Estourei o outro Aqui Calma Que aí nós vamos Usar pra Tentar girar o caminhão Furei Furei Todos desse lado Uh Atropelou uma pessoa, velho Vamos tentar Vamos tentar aqui Encostar nele Putz Não aguenta não, velho Apagar sua viatura Vai, filha da mãe Passa logo Filha da mãe, velho Vai atrapalhar mesmo Vou ter que dar um tiro Na roda desse filho da mãe Sai fora Que corninho, velho Putz Griles Daí que dá raiva, velho É, saiu fora Ah, tá de brincadeira, viu Vamos tentar girar ele Não gira, velho Não adianta Olha só, velho O que esse filho da mãe tá fazendo Furei Já é, ele estourou Estourou Com todas as rodas Pneus estourados Ele vai Ser obrigado Praticamente a parar Furei ali, ó Por cima mesmo Reduz Perna Perda Pula Eita Olha só Banda O que é isso? Vai pular Vai pular Vai pular Vai pular Desce Perdeu 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 Casa caiu Deita no chão Vai 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 Pula Puxa um porco Isso aí Vai Beleza, vamos prendendo o cara aqui A chuvinha parece que parou, hein Parou mesmo Parou e o tempo ficou dez Ou é porque nós estamos Bom, vamos conduzir ele até o DP Deixa eu ver se o DP é muito longe aqui Ah não, tem um aqui, ó Vamos conduzir ele até lá Aí, entra aí É, tomei um tiro ainda na barriga Uh, desgrilo, agora vai ser complicado, hein Aí pessoal, crachou os plugins Parece que eu já tava sabendo que ia crachar É, deixa eu ver aqui Se eu consigo chamar, não consigo Bom, vou dar um reload script Já eu venho, rapidinho Tchau 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 Bom pessoal, então estamos voltando aqui, já consegui resolver o problema, já dei um reload script, vou estar chamando aqui o guincho para vir buscar esse indivíduo, olha a nossa viatura como ficou. Ficou totalmente destruída e vou estar conduzindo, vamos ver se não vai bugar, vou estar conduzindo o indivíduo até o local, olha bagaceio minha viatura, nosso guincho está vindo lá por cima, e agora por onde a gente vai passar uma quedinha básica de FPS, e agora como vou passar por aqui pela contramão. Pode ver pessoal, eu acho que é, porque o nome do plugin é Traffic Policer, uma coisa assim, e é só ele que está crashando, então eu acho que ele que está fazendo não ter viaturas na cidade, essas coisas. Foi aquele que a gente até agora que está jogando, não vimos uma viatura de polícia, então eu acho que ele está crashando aí, né, está bugando o jogo. Então depois eu vou estar arrumando, eu já vi o nome dele ali certinho. Agora está dando umas quedinhas de FPS, normal, né, para mim que tem um PCzinho fraquinho, PC da Xuxa como muitos dizem. Não, o importante é a diversão, né pessoal. Opa, mas assim não cai também FPS não, né. Assim você já está extrapolando GTA. E vamos lá, vamos deixar o indivíduo na cela. Caramba, eu tenho que me acostumar com esse freio, velho, ele não freia na hora. Ó, limpou certinho. Ó. Estou inteligente, estou inteligente, estou curtindo. Por onde, por aqui ou por aqui, por aqui? Por aqui. Olha, caindo o outro QR1. Nós já temos... Eita, você é louco, tio. Vem aqui que você vai levar um rolo. Ué, ué. Ué, que loucura. Dispatch, isso é o PICTO 13, nós estamos na hora. Deixar ele aqui, ó. Bom, eu acho que é aqui, né. Nunca deixei. Mas, bom pessoal, então, nosso vídeo vai ficando por aqui. Desculpa os bugs aí que teve no... No jogo, né. Fazer o que, né. A gente não podemos resolver todos os... Os problemas do jogo. Mas, eu vou estar melhorando aí, ó... Aos poucos aí. Vou tentar resolver esses bugs. Qual que é a sua, tiozão? Qual que é? Vai vir? Nossa, velho. E... Só ficou lagado, assim, depois do... Do bug que teve aí, né. Do LSP de crashar. Eu acho que é até isso que agora está dando uma queda de FPS. Depois eu vou estar resolvendo certinho. Mas, pessoal, espero que tenham curtido. Cheguei de serviço. Só estou ainda com a roupa, tudo. Já estou vindo gravar porque está muito corrido agora, né. Então, o tempinho que me resta. Eu estou tentando gravar para vocês. Então, gostaria muito que vocês apoiassem aí, né. O canal. Desculpa os erros. Não vai dar para mim estar... Fazendo um vídeo tão assim, né. Certinho. Vai... Vou tentar editar certinho. Cortar. Mas, a pressa está tanta que eu tenho que chegar e gravar. E... Se sair, saiu. O tempinho que me resta, eu tenho que gravar. Mas, então, é isso aí. Corto... É... Conto com o apoio de vocês. E valeu, pessoal. E, ah, não esquece de estar curtindo a página também do Facebook. Está tudo na descrição. É... Porque eu vou estar fazendo lives agora no Facebook também. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Valeu, falou, abraço. Até o próximo vídeo. E... Fui! Fui!